A média aritmética de 5 números é 34. 4 desses números são 10, 20, 50 e 60. Qual é o quinto número? Estamos falando de média aritmética. Conforme eu ensinei na aula de explicação, quando nós estamos falando de média aritmética, faremos o esquema do traço e do sinal de igual. Aqui nós vamos escrever todos os números. Vamos lá, quais são eles? 10, 20, 50, 60 e um outro número desconhecido. Como é que nós representamos números desconhecidos? X. O que você vai fazer com esses 5 números? Você vai somar. Depois que você somar tudo isso aqui, o seu resultado você vai dividir pela quantidade de parcelas. Quantas parcelas que nós temos aqui? 5. Mas espera aí, você não sabe que soma é essa. Mas você consegue saber. Como? Qual é o número que dividido por 5 deixa a média? Qual é a média? Ele falou aqui, a média é 34. Qual é o número que dividido por 5 é 34? Ao invés de você ficar pensando nesse número, você faz esse esquema aqui, que é multiplicar a sua média pela quantidade de parcelas. 34 dividido por 5 dá 170. Você sabe que a soma disso tudo tem que dar 170. Isso significa que 10 mais 20 mais 50 mais 60 mais X tem que dar 170. É legal, não é? Pode fazer, inclusive, isso aqui. Pega tudo isso aqui e joga para lá. Mas já vamos somar. 10 com 20, 30. Com 50, 80. Com 60, 140. Você sabe, então, que isso tudo aqui dá 140. Vamos jogar ele para lá. 170 menos 140, 30. Prontinho. Já sabemos, então, que esse número, esse quinto número é 30. É fácil ou não é? Então, vamos para a próxima. Se inscreva no canal.